Dobrada à Morda do Porto Um dia, num restaurante fora do espaço e do tempo, serviram-me o amor como dobrada fria. Disse delicadamente um missionário da cozinha que a preferia quente, que a dobrada, e era a morda do porto, nunca se come fria. Impacientaram-se comigo. Nunca se pode ter razão num restaurante. Não comi, não pedi outra coisa, paguei a conta e vim passear por toda a rua. Quem sabe o que isto quer dizer? Eu não sei. E foi comigo. Sei muito bem que na infância de toda gente houve um jardim particular, o público ou o do vizinho. Sei muito bem que brincarmos era o dono dele e que a tristeza é de hoje. Sei isso muitas vezes, mas se eu pedir amor, por que é que me trouxeram dobrada à moda do porto fria? Não é prato que se possa comer frio, mas trouxeram-me frio. Não me queixei, mas estava frio. Não se pode comer frio, mas veio frio. www.poeteiro.com www.poeteiro.com www.poeteiro.com